E voltamos com mais Warhammer 4K, piu piu piu, quer dizer, Astra Militarum, vamos lá, Astra Militarum não né Gladius, galera o meu microfone não tá muito bom tá, já faz um tempo que eu percebo que ele tá com o barulho de Shidori, então peço perdão aí caso fique muito ruim de vocês entenderem o que eu tô falando, mas é porque o Mick provavelmente tá no fim da vida dele tá. Então peço desculpas aí com a qualidade do áudio nos últimos vídeos, vamos passar. Detalhe, eu só pude perceber que o Mick tava ruim porque eu mudei de fone de ouvido e quando eu mudei de fone de ouvido eu percebi que o microfone tava ruim. Antes disso eu não tinha percebido galera. Caramba, destruíram um tanque meu, beleza. Pra não destruírem meu outro tanque eu vou fugir daqui. Vamos fugir daqui com o comandante, vamos fugir daqui com o basilisco, vamos fugir daqui com você. Deixar na merda o cara, atira pra matar. Eu vou curar os tanques aqui, senão eu tô fudido. Vamos lá. Eu tenho como acertar os caras lá. Olha isso mano. Basilisco é bom demais, cara. Meu amigo, basilisco é a melhor unidade desse jogo aqui. Os orcs não vão parar de atacar a gente, tá? Vai ser uma humilhação atrás da outra. Eu vou ter que recrutar mais um basilisco. Ou terminar logo a pesquisa dos Leman Russ, que é aquele tanque forte pra caramba. Nossa senhora. Tamo cercado. Tamo cercado. Ainda tem um herói inimigo aqui, ó. Eu vou recuar pra eles brigarem entre si. Os orcs e... E os tech priests. Eles vão cair na porrada entre eles. Meu! Jogando granada e tudo. Ai caralho, não tem como sair daqui não. Tamo cercado. Vamos tentar. Eu vou tentar sair daqui a qualquer custo. Vem pra cá. Ah, mano. Não tem como sair daqui. Vem pra cá. Tem. Tem como sair. Pensei que eu não tivesse como sair daqui, doido. Não, não, não. Olha isso, cara. 7.7. Eu vou ter que acertar os caras ali. Vamos atirar no Battle Wagon. Tem vida pra caramba, mano. Eu acho que ele tá carregando alguém, esse Battle Wagon. Tá transportando alguém ali dentro. Quando eles transportam, eles ganham mais dano, se eu não me engano. Eu recuperei os minérios que eu tinha perdido. Talvez eu deva recrutar um herói, mas eu não vou recrutar. Um Lorde Comissário, sei lá. Eu vou recrutar... Eu vou fazer Ore Extractor pra ter mais minério. E vamos passar aqui. Tomara que o meu herói não morra, coitado. Ele tá, tipo, muito cercado ali. Opa! Os Orcs deram a volta. Quase que eu perdi o meu Basilisk. Ou eu vou perder o meu Basilisk. Ah, não. Ninguém andou. Rapaz, ninguém andou. Eu não vou perder o meu Basilisk. Ah, lá embaixo tem um Tank Boosta vindo. Não, é um Flash Kits. Tá bom. Tô com a vida cheia. Eu vou atropelar esses caras aqui. Matei. Ótimo. Boa, Orcs. Vem pra cá, Tank. Você vem pra cá, Basilisk. Atira no Chopra. Ué, por que que eu não consegui matar o... Eu não consigo matar os caras aqui. Olha isso, mano. O meu... O meu... O meu carinha da bazuca não acerta ninguém. Que... Que zoado, velho. Que estranho. Por que que ele não acerta ninguém? Maldição, cara. Por que que eu não acerto ninguém ali? Eu vou ter que capturar mais coisa nesse lugar aqui. Eu vou ter que... Opa, melhorar esse lugar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Melhora a produção do lugar aqui também. Embora não tenha máquinas aqui. Eu queria vir pra cá e dar uns tiros de bazuca aqui. Mas eu não posso. Deixa eu vir aqui. Eu vou tomar dano, mas... Fazer o que? Tô no meio da flor... Ah, granada. Boa, a granada ajudou. Granada ajudou bastante, cara. Nossa. Mata aqui. Caramba, eu tinha me esquecido que tem granada, galera. E vamos pegar o tanque. O... Lemon... Lemon Rose Battle Tank. Esse é o tanque que vai ajudar a gente agora no late game. Senão a gente vai perder todos os tanques. O herói dos caras tá aqui. Dos adeptos mecânicos. Ih, os orcs tão matando todo mundo, mano. Vamos recuar com o herói. Que nem era o plano inicial. E deixar os orcs acabarem com os adeptos mecânicos. Enquanto a gente faz um exército pra se defender. Até lá a gente tá safe. O Battle Wagon tá na merda ali. Vamos voltar pra cá. Tá, vamos fazer o seguinte, hein. Pra cá. Recua. Fumaça. Pronto. A fumaça vai proteger só os tanques que estão em volta, né? Infelizmente. Enquanto isso, vocês se curam aqui ou atiram, né? Eu vou atirar. Eu posso atirar com os dois ainda, né? Eu vou atirar com um só. Não, vou atirar com os dois, vai. Vou usar a habilidade de Gunner aqui. Sobe aqui. Mata. É um risco que eu tô fazendo aqui com esse tanque aqui, que ele pode morrer. É bem arriscado. Tomara que ele não morra. Order Unit. Acho que eu vou ficar parado aqui até me curar. Vamos passar. Olha o outro atacando meus... Filho da mãe se protegeu na fumaça que eu fiz. Desgraçado, cara. Vou perder meu personagem aqui. O herói inimigo tá humilhando as nossas unidades aqui. Eu não tô conseguindo matá-lo. E ele tá ganhando bônus que era pras minhas unidades, não pra ele. Eu vou correr pra cá, doido. Droga. Ele tá protegido. Não tem o que fazer. Vamos se proteger aqui até virem novas unidades pra ajudarem a gente aqui. Basilisco. E eu vou guardar dinheiro pra um tanque. Pra um Lemon Rush, que é aquele que a gente vai pegar. Beleza. Se aproximou. Morreu. Os Eldari tão atacando nossa base aqui, mas eles tão fracos. Nossa senhora. Quase que eu perdi meu tanque. Rapaz. Eu vou atirar aqui. Vamos vir pra cá pra fora com o nosso Bazooka Man. Que não vai dar dano porque o cara tá na merda do... Da fumaça ali, né? Isso é um problema grave. Atira aqui. Eu tenho como recuar. Eu tenho como recuar. Acho que eu perdi um tanque, galera. Eu acho que eu vou perder um tanque, mas não tem problema, não. Acho que mesmo que eu perca um tanque, eu vou recuperar. Vamos vir pra cá. Vamos atropelar esse chefão aqui. Ou esse chefão vai fazer alguma coisa com a gente. Ou ele vai bater no nosso tanque. É uma possibilidade. Mata aqui. Pronto. Não tem essa de Eldari enchendo o saco, não. Daqui a três turnos a gente vai poder recrutar o tanque mais forte do jogo. Ele vai ajudar a gente a defender. Perdemos um tanque. Maldito. Ah, filho de uma égua, desgraçado. A gente não pode ficar aqui porque... Essas unidades aqui como Mega Nobs e Death Dread vai matar todo mundo. Tem que recuar. Cara, como que eu saio daqui, velho? Os caras literalmente me cercaram. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Matei. Maluco. Eu pensei que não dava só matar ele, cara. O cara é simplesmente escroto. Eu não quero morrer, sinceramente. Eu acho que a gente vai perder o nosso comandante. Eu acho que a gente vai perder o nosso comandante, cara. Vamos recrutar um Lorde Comissário. Embora eu ache que não seja necessário. Vamos sair recrutando máquina. Enquanto a gente não tiver o tanque que a gente precisa, a gente tem que fazer com o que a gente tem. Recuaram. Os Orcs recuaram e foram pra cima dos caras. Ai, meu Deus do céu. Beleza, eu fiz a missão que o jogo mandou. Bicho, eu não consigo recuar. Quase que eu não consegui recuar, galera. Quase me ferrei bonito aqui. Vamos aumentar a produção dos tanques aqui. Eu preciso de lealdade agora. Vamos fazer eletricidade aqui, porque vai faltar. Atira. Atira. Uma hora esse cara aqui vai morrer. Eu vou botar fogo. Eu vou soltar fogo aqui onde eu puder. Esse cara a gente devia ter morrido, esse Tech Priest. Ele tá ferrando a gente. Ah, mano. Chegou o que não podia chegar. A unidade mais forte desse cara. Ui, cacete. Beleza, eles estão indo pra base dos inimigos. Recupere artefatos. Bicho, que artefato? Crack. Vamos lá. Vamos dar dano nos orques. Vamos atropelar esse cara aqui até ele morrer. Morreu. Não acredito. Todo mundo se curou um pouquinho, é uma impressão minha. Uai, por que que todo mundo encheu um pouquinho de vida? Aê, matamos um robozinho aqui. Nossa, cara. Por pouco, eu achei que a gente fosse se fuder. E a gente não fosse conseguir. Morre. Não enche o meu saco. Eldari, maldito. Aqui eu precisaria recrutar gente. É o que eu queria, mas a eletricidade vai acabar. Vamos passar o turno. Armadura extra pra infantaria? Não. Vamos pegar a void port pra gente fazer a aeronave. Beleza. Os caras correram. Os orques vão acabar com eles. É a hora, galera. É a hora da gente se curar. É agora. A gente se cura agora. Ou a gente perde. A gente tem que vir pra cá pra dentro e se curar, senão a gente vai perder. A gente tem que encher a vida, mano. É isso. Ordenar cidade. Barraca imperial. Shrine of Aquila. Coach mecânicos. Tá, esse lugar precisa de eletricidade. Eu vou fazer... Cadê o negócio de... Ah, é aqui. Pronto. Vamos fazer uma cidade decente ali agora pra fornecer unidades. Talvez a gente ainda tenha uma chance de transformar essa cidade aqui em alguma coisa muito foda. Beleza. Nossa, conseguimos. Dois basiliscos agora. Tem você pra cá. Tem você pra cá. Eu acho que eu deveria recrutar menos gente agora, né? Vamos fazer um negócio de lealdade. Vamos cancelar a construção desses tanques aqui. Vamos pegar um lemon rust, que é o mais forte. E mais um basilisco. Agora sim, maluco. Ah, tamo safe, galera. Basilisco vem aqui pra frente. Quem tiver com a vida cheia não precisa ficar dentro da base. Vambora. O que que tem aqui? Que tá fazendo aqui que eu esque... Ah, tá. Unidade. Eu acho que eu não vou fazer mais unidade, não. Deixa eu ver aqui. Um, dois. Talvez eu faça... Vamos fazer três. Pronto. Três bazooka-man. Eu tô falando bazooka-man, mas é mania minha. E acho que comida é importante pra crescer a cidade também. Se cura mais um turno. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Beleza. Meio que... Meio que a gente tá acabando com os caras. Tem problema não. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Basilisco. Eu devia ter segurado o tiro, mas... Não tem problema não. A gente acaba com o maluco ali. Vamos continuar aqui se curando. Encerra o turno. Eles tão morrendo pra planta que corta ali, os orques. Ah, fugiram, né, otários? Ai, fudeu. Beleza. Eles também tão ali no lugar errado. Ih, o helicópterinho. Ok. Basilisco tá com a vida cheia. O basilisco, ele não precisa se mover. O basilisco, ele tem tanta armadura que ele não precisa se mover, né? Olha isso. Olha que maravilha. Eu vou atirar em quem tá ali. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá pra frente agora. Eu vou usar o carinha aqui pra atirar aqui. Vamos cercar os inimigos pelo lado aqui, né? Ah, não dá pra acertar? Merda. Tá bom. Vamos sacrificar essa unidade aqui só pra matar o... Matar o bicho ali deles ali. Enquanto a gente cura o nosso general aqui. Eles tão morrendo pra erva ali. Pra wire ridge. Tá vendo, galera? Não usem erva. Ela machuca, ó. Ó, o helicópterinho matou bastante, hein? Maluco! Beleza. Recua. Fizemos tudo certo. Nove de dano. Oito. Eu acho que a gente tem frag, não. Track, toma. Toma. Vamos vim pra cá. Tem que ser focus fire, galera. Não dá pra gente... Focar um depois o outro, não. Quer dizer, tem que focar um depois o outro, né? Isso significa focus fire. Beleza. Recrutei aqui o nosso... Personagem aqui que vai ajudar. Que é o... O Lorde Comissário. Talvez ele seja mais útil do que... Talvez ele seja igualmente útil ao Tank Commander, né? Acho que eu já enchi bastante HP. Beleza. O nosso Tank vai ficar pronto daqui a pouco. Vamos fazer mais um. Cara, a gente tá se recuperando aos poucos. Já, já a gente consegue sobreviver. Ih! Me fudeu. Eu vou focar essa Battle Wagon. Vou focar esse... Caminhão aqui. Hum... Vamos vir aqui com o Lorde Comissário. Ele não é muito forte. Frag vai dar 6. O ataque vai dar 4. Buffer é... Buff de infantaria, mas não dá dano. 11. Caramba, ele é forte. Só que eu tô achando que ele é aquelas unidades early game, né? Que a gente devia ter pego bem no comecinho, o Lorde Comissário. Vamos vir aqui. Buffar os dois Basiliscos. Basilisco, buffadaço. Bicho, os Orcs não vão sentir o nosso contra-ataque. Vai ser tão rápido que eles vão morrer. Ou vão preferir estarem mortos. Vamos vir aqui com o Bazooka. Esse Battle Wagon é o mesmo tanque que a nossa facção tem, os Astra Militarum, para carregar a unidade melee de um lugar para o outro. Beleza, a gente upou de nível. Ok. Próximo turno a gente vai acabar com esses malucos aqui. Nossas unidades estão ficando prontas. Ih, Banshee. Vai tomar tiro. Maluco. As Banshee são muito fraquinhas, coitadas. Olha. Eu preciso de mais tanques. Para a gente poder se mover. Vem cá para frente. Vem cá. Vamos se mover com cautela. E se mover com cautela vai ser o segredo para a gente ganhar isso aqui. Eu quero muito esse Lemon Rush. O mais rápido possível, galera. Quanto mais rápido esse tanque ficar pronto, mais foda vai ser para a gente ganhar isso aqui. Primeiro eu vou terminar de construir o Sancton. Depois comida. Depois eu vou comprar mais um pedaço aqui. Eu precisava de lealdade, mano. É a única coisa que eu realmente precisava aqui. Talvez eu vá ter que fazer, sabe o quê? Sancto Imperialis. De novo. Provavelmente. Vamos passar. Os Orcs foram para onde, mano? Sumiu todo mundo, é? Oh, louco. Mataram o Lord of Skulls em 10 turnos. Você está doido. Onde é que está isso? O jogo nem fala onde está esse inimigo. Está bom. Está bom. Eu mato, mas o jogo nem fala onde está. Beleza, cheguei aqui. Acho que eu vou comprar umas paradas aqui para o meu herói, né? Adamant Weaver para ele tancar. E a parada aqui de o colete. Ele é bem fraquinho, mas ele vai dar para o gasto. Morre. Desgraçado. Basilisco não te acerta aí, meu nobre. Sério? Ah, daqui acerta. Daqui acerta todo mundo. Olha isso, mano. Olha aqui. Eu vou acertar ali. Vou acertar a motinha. Vamos avançar junto. Toma. Por isso que os Orcs tinham parado o avanço deles. Os Adeptos Mecânicos deram uma surra neles aqui. E fez eles recuarem, provavelmente. Mesmo os Adeptos Mecânicos não estando mais poderosos do que a gente, eles têm unidades que dão trabalho. Talvez eu recrute mais... Eu não vou recrutar mais nada. Tá bom de unidade. Vamos passar. Agora a gente tem que fazer um Void. Olha o nosso tanque, velho. Lemon Rush Battle Tank. Orcada. Vocês estão fodidos, Orcada. A gente vai brigar agora. A gente vai para a guerra agora. Mata. Mata. Tudo. Ah, tem coisa para cá, para baixo. O que é isso aqui? Death Dread. Não, não é o que eu preciso matar, não. Eu preciso matar em um Lord of Spools. Vamos segurar aqui. Wire Ridge. Vamos vim para cá. Vim para cá com os dois Bazooka Man aqui. Sempre acompanhando o nosso General. Extra Vehicle Armor. Vamos pegar isso aqui. Pronto, agora os veículos tem arm... Eita, caralho. Não, para cá, para cá, para cá. Vem para cá, doido. Aí, pronto. Agora os veículos tem armadura. Ah, olha os Orcs e os caras tretando ali, galera. Ah, um avião. Toma, bazuca, avião. Irmão, agora eu estou pronto. A gente vai cair na porrada agora. Agora eu estou preparado para cair na porrada com vocês. Vocês estão loucos? Are you guys maluco? Are you guys crazy? Pronto. Armor Penetration. Vou mirar no avião. Mira no avião mesmo. Ali para cima, eu acho que eu morro. Para cá, para baixo, eu também acho que eu morro. Então, acho que eu vou ficar parado aqui, mano. Se eu for lá para cima, eu acho que eu vou, tipo, só morrer, tá ligado? Vem para cá. Posicionar bonitinho os personagens. Vem cá para frente. O Lemon Rush Battle Tank não vai para cima, infelizmente. Vem para cá, Basilisk. Vamos bufar todo mundo. Pronto. Eu quero destruir o helicóptero. O avião. Helicóptero. Destruir. Maravilha. Causei efeito moral. Vamos bufar todo mundo. Pronto. Todo mundo com fumacinha. Ninguém vai morrer. Maluco. Isso que é uma Blitzkrieg, hein? Isso que é um ataque relâmpago. Vem para cima, doido. Vem para cima, cuzão. Deixa eu vim cá para baixo. Eu não sei qual dos dois vai vir para cima de mim. Se eu vou ter que proteger meus personagens. Aqui acho que tem mais chance de vir para cima de mim. Vamos vir aqui para baixo. Pronto. Vamos ficar do lado aqui do meu aliado aqui. Talvez os caras venham para cima de mim aqui. Vamos passar. Os orcs correram da gente. Foi como eu esperava. Tem mais um avião dos inimigos, né? Eu vou destruir. Cara, como que ele arranca tanta vida minha, esse avião? É o avião do capeta isso aqui, né? Toma. Toma. Eu não sei se eu consigo atar. Olha isso, cara. Ei, maldito. Vamos vir para cá. Vamos vir com o nosso tanque aqui. Ah, desgraçado. Eu tenho que destruir esse Death Dread aqui. Não tem como avançar sem matar ele. Ué, sério que eu não consigo acertar? Vamos vir para cá. Ah, droga. O avião está com... O avião está com três de vida. O avião está com três de vida. Três... Eu vou atirar aqui. Complicado, cara. Atirar em uma coisa que está longe para caramba e ainda tem resistência. Isso é meio fodido. Vamos vir aqui. Essa cidade aqui... Ela precisa de popula... Infelizmente, população. Vamos lá. Faço população aqui. Recruta dois tanques aqui. Pronto. População vai ajudar essa cidade aqui. Eu vou comprar isso aqui. Vai me dar eletricidade. Vamos passar o turno. Eles voltaram para cima da gente, os orcs. A gente vai ganhar deles, essa briga aqui. Eles fizeram uma cidade ali. Vou ter que destruir. Vamos ver aqui. O tanque mais forte. Nove de dano. Quem morre mais rápido aqui, hein? Vem aqui para baixo. Rapaz. Eu vou matar quem é uma ameaça maior primeiro. Vamos lá. Eu acho que aquele cara ali vai morrer no próximo turno. Eu não preciso atacar ele. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza que eu não preciso atacar aquele inimigo ali. Mata. Ou não, porque o personagem não matou ninguém. Ah, jogo idiota. Acho que esse cara aqui morre. Ele tem dois de vida? Não, não morre não. Esse aqui será que morre? Tem um? Eu vou dar zero. Nossa, mano. É muito pouco dano. Vou dar dano nesse aqui. Pronto. Reduzir o dano deles é melhor do que... Mata aqui. Eu ainda estou na vantagem aqui nessa merda aqui. Olha os caras aqui cercando a gente. Ainda bem que eu estou fazendo tanques aqui para proteger essa cidade aqui. Opa, primeira travadinha do vídeo. Ih! Aí. Destravou. Ei, travou de novo. Aí, pronto. Ei, travou de novo. Travou de novo. Aí, destravou. Iron Will. O que isso faz? Depois de morrer... O Lorde Comissário volta à vida imediatamente. Rapaz, gostei. Vamos passar o turno e rezar para não perder nenhum tanque. Lorde Comissário vai morrer e vai voltar à vida. Ah lá, voltou à vida. Ou não voltou à vida. Voltou à vida. Full HP. Gostei, Lorde Comissário. Gostei da sua habilidade. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, meus tanques. É o seguinte, galera. Agora é a hora do massacre dos tanques. Não acredito que esse bicho aqui não morreu, cara. Ah, meu Deus do céu. Era só ter... O pain de nível, beleza. Aqui a gente fez o que podia. Ahn, droga lá no fundo. Quem que a gente acerta, mano? Acertar as motinhas não vai dar um dano bom. Eu não acredito que esse míssel está dando mais dano do que os tanques. Olha isso, cara. Olha o dano. Não, 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 não. Isso é impossível. Será que mata? Matou. Maluco. Ai, cara. Não é possível, mano. Os orcs estão tomando uma surra aqui. Eu vou vir para perto do tanque commander aqui com o basilisco. Para poder buffar o basilisco no próximo turno. Vou dar tiro no carrinho ali, mano. Cara, essa habilidade do cara de voltar à vida é sensacional, galera. Ele tem 10 turnos de cooldown e ele volta full HP. Maravilhosa. Gostei. Próximo turno a gente vai ter o que aqui? Ih, os Zeldari estão aqui, mano. Vou dar tiro aqui. Eu acho que a gente consegue defender, né? Não é possível. O basilisco que está aqui consegue acertar o Zeldari, caso precise. O basilisco que vai vir para cá. Em 10 turnos eles não tomam aquela cidade. Ô, maldição. Ô, travadinha, hein? O jogo adora travar, hein, galera? Aí, voltou ao normal. Galera, é o seguinte. Eu... Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Enquanto a gente está ganhando. E no próximo turno a gente vai estar se livrando dos orcs aqui. Subindo aqui. Eu quero devastar o meu inimigo aqui. Mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Então, no próximo vídeo a gente faz isso, beleza? Fui. 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 Tchau.